Depois de um ano, os irmãos Pevence voltam para Nárnia, onde, na verdade, se passaram 1.300 anos. Nárnia está em guerra, e eles precisarão batalhar ao lado de Príncipe Caspian. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao TT Lewis, o nosso quadro mensal que aborda vida e obras do nosso queridíssimo Jack. Eu sou a Gabi Sautier, lá do canal Falei Com Amor, e quando eu apareço por aqui é com novidades, com resenhas, com obras, com livros, com filmes, tudo sobre Caspian Lewis, o nosso querido autor de Nárnia. E ano passado nós entramos juntos em todas as obras de As Crônicas de Nárnia, e dessa vez nós estamos analisando a trilogia de filmes. Então você já encontra por aqui a crítica, e na verdade a resenha, as minhas opiniões a respeito do primeiro filme, O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, e hoje conversaremos sobre a segunda obra, segundo filme, que foi adaptado dois anos e meio depois da primeira adaptação. Falaremos hoje de Príncipe Caspian, o qual a obra está aqui atrás, e por isso, já que estamos falando de filme, eu já te convido a, no início desse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder as notificações, e deixar o seu comentário, deixa aqui um leãozinho, algo que te lembra do Príncipe Caspian, porque essa playlist maravilhosa merece, e esse canal incrível merece muito mais. Te convido a conhecer também as redes sociais do Falei Com Amor, no Instagram eu converso com vocês todos os dias, e tem podcast, tem clube do livro, tem canal no YouTube, a gente não precisa esperar pra se encontrar aqui todos os meses. Mas olha só, talvez você se pergunte, né, mas como é que funciona a ordem de lançamento desses filmes e desses livros? Bom, nós temos a ordem de lançamento, então, das obras, o autor começando em O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, e nós temos a ordem cronológica de As Crônicas de Narnia, que começaria, então, em O Sobrinho do Mago. Bom, a Disney preferiu fazer a ordem de lançamento dos filmes como a obra de lançamento das obras escritas de C.S. Lewis. Então, a primeira adaptação foi sobre O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, e agora nós tivemos a adaptação de Príncipe Caspian. Na verdade, nós teríamos ali, então, O Cavalo e Seu Menino, entre a segunda e terceira obra, só que optaram por deixar O Cavalo e Seu Menino por fora, né, pra fora dessa adaptação, já que O Cavalo e Seu Menino é uma crônica que se passa com personagens exclusivamente de Narnia, e, na verdade, é como se fosse uma crônica que aconteceu, que, inclusive, os personagens de Narnia conversam sobre ela, olha, tem uma vez que O Cavalo e Seu Menino, né, então, é como se fosse uma história dentro da história. E, por isso, O Cavalo e Seu Menino ficou fora das adaptações cinematográficas, então, fechando, O Leão, Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian, em terceiro lugar, num futuro vídeo, aqui numa futura resenha crítica, aqui no nosso canal, nós teremos A Viagem do Peregrino da Alvorada. Estou aqui com a obra em mãos, e essa obra já foi resenhada, já tem resenha aqui no TT, e eu te convido a assistir depois desse vídeo aqui. O que eu gosto muito é que as capas dos livros refletem muito bem a temática que nós encontraremos no livro, Então, O Leão, Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós temos uma capa mais alegre, mais colorida, em Príncipe Caspian, perceba que os tons são mais pesados, né, tons mais fechados, justamente porque agora estamos falando de um período de guerra. O Leão e Feiticeira e o Guarda-Roupa foi adaptado em 2005, e agora nós temos essa adaptação em 2008. E o diretor foi o mesmo diretor em ambos os filmes. Estamos falando de Andrew Addison, o neozelandês, que, na verdade, tinha dois filmes de animação bem famosos em seu currículo. Estamos falando de Shrek, o que é muito curioso ter sido escolhido, já que eram animações e só tinha essas duas em seu currículo. Depois da produção do primeiro e segundo filme da trilogia de Narnia, ele não fez mais parte da Disney, entrando, então, na Dreamworks, na Universal. E falando de dinheiro, este filme, Príncipe Caspian, não foi tão rentável quanto o primeiro filme, O Leão e Feiticeira e o Guarda-Roupa. Esse primeiro filme rendeu quatro vezes mais do valor investido. Príncipe Caspian, apenas duas vezes mais. Eu sei que quando nós falamos em valores, esse valor final é muito dinheiro, mas quando estamos falando de Disney, não foi um filme que rendeu tanto assim. A bilheteria do Príncipe Caspian alcançou esse valor mais rápido, mas depois estacionou. Os Irmãos Pevens, escolhidos lá em 2005, reprisaram seus papéis agora, em 2008. Nesse intervalo entre os dois filmes, eles não tiveram atuação em algum filme grande e relevante. O Leão Aslan continua sendo interpretado, dublado por Liam Neeson, e a Feiticeira Branca, Jades, é interpretada por Tilda Swinton. O grande destaque vai para o protagonista, que dá o nome ao filme, o Príncipe Caspian. Ele é interpretado pelo excelente Ben Barnes, e ele era super jovem, mas já tinha uma carreira bem notável no teatro e incursões pela música pop. Ele se formou com oncas em literatura inglesa, onde defendeu ensaios sobre Harry Potter e o Hobbit. Muito bom gosto, por sinal. Ele teve um papel marcante no filme Stardust, O Mistério da Estrela, adaptação da obra de mesmo nome, do renomado escritor Neil Gaiman. Uma curiosidade é que Ben Barnes venceu o papel de Príncipe Caspian, disputando com o nosso queridíssimo Andrew Garfield, que quatro anos depois faria o papel do nosso segundo Homem-Aranha. E, na verdade, eu sinto que o Andrew sempre é deixado meio de lado. Ele é o Homem-Aranha mais esquecido, mas eu acho que ele merece algumas estrelinhas, sim. E, na verdade, em uma entrevista bem humorada, o Andrew Garfield fala que essa foi a maior decepção da vida dele como ator, e ele ainda solta um damn it, Ben Barnes, porque ele queria esse papel. Ao que parece, o critério de desempate foi a beleza de Ben Barnes. Isso porque o Príncipe Caspian precisava ser bem bonitão. Além dos protagonistas, precisamos dar as estrelinhas devidas a dois papéis importantes e de atores renomados como os anões. Em primeiro lugar, Warnick Davis, que já tinha fama pelo filme Willow, de 1988, e uma vasta carreira como em Star Wars e Harry Potter também, onde ele interpreta o Nicka Brick, o anão negro, que é descendente direto de Gnarr Brick, o ajudante de Jades, no filme anterior. E o anão vermelho, Trumpkin, que é interpretado por Peter Jinklage, que mesmo antes de Narnia, já teve papéis de grande expressão. E nós precisamos falar do Jinklage também em GOT, Game of Thrones. Ele teve um papel excepcional como o anão Tyrion. E o último filme que eu assisti de grande sucesso, que eu gostei bastante, foi a Cantiga das Serpentes e dos Pássaros, o novo Jogos Vorazes. Príncipe Casper tem um legado estético muito parecido com O Leão a Feito Serio Guarda-Roupa, mas agora nós temos um tema mais sombrio, né? Umas cores mais fechadas, mas isso porque o filme realmente pede. Em relação à trilha sonora, manteve o mesmo compositor, sendo ele Harry Gregson Williams, e também nos efeitos visuais nós temos a Weta Workshop. A trilha sonora de Príncipe Casper é melhor do que do primeiro filme. Ela te envolve mais do que O Leão a Feito Serio Guarda-Roupa, mas peca em um aspecto. Não tem o antimotives. O que seria? Seria como se fosse aquela trilha sonora bem característica de um personagem, ou a trilha sonora que vai reforçar uma ideia. Como, por exemplo, a gente pensa em Harry Potter, e a musiquinha do Harry Potter já vem na nossa cabeça. Em Príncipe Casper não tem isso. No primeiro filme, haviam três trilhas sonoras que eram bem marcadas, marcadas, e eu acho que não bem marcadas assim. Ainda é aquela coisa que deixa meio dúbio, né? Quando a gente ouve a trilha sonora de Interstellar, a gente tem certeza do que estamos falando. As Crônicas de Narnia eu já não tenho esse mesmo sentimento, e os filmes pecaram nesse sentido. Então, o que eu já não achava que era extremamente forte no filme 1, agora vem um pouquinho mais fraco. Mas ainda assim, possui cenas bem envolventes, e a trilha sonora é bem boa, só não é bem marcada. Caso você ouça por aí as músicas de Príncipe Caspian, você não vai lembrar do que é. A computação gráfica não ficou datada. Se você assistir Príncipe Caspian hoje, o que eu recomendo que você faça, você vai perceber que tem bastante tecnologia, bastante recurso envolvido, e você não percebe que é um filme de 2008. Você assiste agora e fala, poxa, isso ainda continua muito bom. E já que estamos falando de computação gráfica, precisamos falar do CGI de Ripship, o nosso ratinho corajoso, muito bravo e super esperto, que dá um brilho ao filme. Ripship tem uma computação gráfica que não decepciona, não fica datada e é excelente. Inclusive, eu gostaria que ele tivesse tido mais brilho, mais atenção durante Príncipe Caspian. Nós temos as imagens mais quentes, mais calorosas, temos praia. Isso porque Caio Paravel, que é o local do reinado dos Irmãos Pevence, agora foi tomado por um rei, e Príncipe Caspian precisa batalhar, então, pelo trono, que é seu por direito. As cenas de batalha são bem legais, e tem uma cena que eles invadem o castelo, em que nós vamos percebendo a visão do Ripship, que é um ratinho, e nós temos essa sensação de primeira pessoa. E as cenas são mais escuras também, traz uma coisa mais sombria, o que eu acho muito legal e bem necessário pra história desse filme. Eu gosto mais desse filme do que do primeiro filme, mas ainda não pega meu coração, assim como A Viagem do Peregrino da Alvorada, que nós vamos conversar em uma resenha futura. Você já assistiu Príncipe Caspian ou já leu? Me conta aqui o que você acha sobre o filme, me conta o que você achou sobre essa resenha, o seu comentário vale muito. Eu gosto de ler, a gente gosta de ler, e sobe muito a relevância do canal. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações. Fica por aqui, porque no TT Livres tem muita novidade, e no Tolkien Talk só tem novidade boa. Se você ainda não conhece o Falei Com Amor, te convido a conhecer. Vai lá pro meu canal, porque lá eu converso sobre tudo com vocês, e no Instagram eu estou todos os dias. E no site faleicomor.com.br tem todo o meu trabalho. Você pode ajudar o TT de várias formas, as formas gratuitas eu já te falei, mas ó, vai comprar todos os livros de Nárnia, vai te fazer bem ler uma fantasia maravilhosa, que não é datada, você pode ler em todas as idades, e use o link do TT pra isso. E outras formas de ajudar o canal estão aqui na nossa descrição. Mês que vem eu espero vocês com resenha de obra, e depois nós finalizamos as críticas a respeito dos nossos filmes. Boas leituras. Um beijo da Gabi. Um beijo da Gabi.